Pela Vista Corumbá, Maracajú, Rio Verde, tão bonito Quantas terras, rios e serras, cerrado Ponta, Porto, Rio Brilhante, Paco, Coxim Tuiuiu, Dourados, Três Lagoas, Capivara Terra Branca ou Vermelha, Galça, Calcário É de cedro a virar o arara, ladalho Espíndola, Rondonça, Decimões, Miranda Caia, Gaspiraputanga, Chama-me, Comanda Castelânia tem Guarani, Polca, Rasqueado Campo Grande, Coração, Ternário Espíndola, Rondonça, Decimões, Miranda Roca, Conceição, Baís e Barros, Xolana Castelânia tem Guarani, Polca, Rasqueado Campo Grande, Coração, Ternário Campo Grande, Coração, Ternário Campo Grande, Coração, Ternário Campo Grande, Coração, Ternário